É meu povo e olha que eu fui abordado pela polícia, a polícia me parou duas vezes no mesmo dia O que é que está acontecendo aqui na Argentina? Hoje eu vou falar um pouco da segurança pública, será se houve uma mudança? Será que está extremamente perigoso? Será que está seguro? Hoje eu vou falar com vocês o que é que está acontecendo e porque eu fui parado duas vezes pela polícia Exatamente, eu fui abordado duas vezes pela polícia no mesmo dia Fala Bando de Lizos, como é que vocês estão? Só o fila negada, Michele Alexandre e Tutaninho Lizos por aí Mais um vídeo, hoje um vídeo meu povo sobre um assunto interessante, um assunto extremamente importante para você Que está vindo para a Argentina que é segurança pública E sim meu povo, não é clickbait não, eu fui justamente abordado duas vezes pela polícia no mesmo dia aqui na Argentina Alexandre, o que é que está acontecendo? O negócio está feio? Está crítico assim para a polícia estar parando em todo mundo? Vou explicar agora para vocês meu povo Muita gente pergunta e continua perguntando sobre a questão da segurança pública aqui na Argentina Independente do teu objetivo, mesmo que você tenha vindo para cá apenas para turistar, para morar, para estudar, para viver uma experiência Esse assunto é extremamente importante e com toda certeza você já deve ter ouvido várias pessoas falando que a Argentina É o local mais seguro do mundo, que a Argentina por outras pessoas é um lugar extremamente perigoso O que é que tem de realidade, o que é que está acontecendo atualmente aqui na Argentina Meu povo, sendo muito sincero, a gente vive na cidade de Rosário Para quem já viu os jornais, viu que Rosário tem uma fama de não ser uma cidade das mais tranquilas E isso é uma realidade meu povo A Rosário, só para vocês terem uma ideia, é a terceira maior cidade do país Então lógico que vai existir questões de insegurança meu povo Não se iludam com ninguém dizendo Aqui vai ser sempre tudo uma perfeição, uma maravilha, não existe risco Meu povo, toda cidade grande vai ter assalto, vai ter furto, vai ter insegurança Isso faz parte Quem estiver falando que, por exemplo, Rosário não tem isso Buenos Aires não tem isso Às vezes está querendo passar uma informação um tanto não tão precisa O que não quer dizer que a cidade seja insegura, seja perigosa Por exemplo, se você vem de outras cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, Fortaleza Ao chegar na Argentina, sim, você vai ter uma sensação de segurança bem maior Do que você andando por algumas cidades do Brasil Por exemplo, eu ando mais tranquilo pelas ruas de Rosário do que eu ando pelas ruas de Fortaleza Eu não tenho coragem de fazer o que eu faço com a pé em Fortaleza Do jeito que eu ando aqui em Rosário O que não quer dizer que aqui seja um local que você vai andar totalmente tranquilo Com o celular na mão, filmando tudo, despreocupado com nada Não, aí sim você está, infelizmente, dando chance de acontecer alguma coisa de errado Mas vamos lá o que é que aconteceu Meu povo, de uns tempos pra cá, algo vem acontecendo aqui em Rosário Meu Deus do céu, Alexandre, é perigoso, o que é que está acontecendo? Não, meu povo, nada disso Simplesmente está aumentando o número de efetivo policial nas ruas aqui de Rosário E é algo extremamente perceptível Aqui onde a gente mora, nessa região, muitas pessoas perguntam Alexandre, qual seria o melhor bairro pra morar em Rosário? Meu povo, a gente já falou e tem até vídeo no canal Onde a gente mostra um mapazinho dos lugares mais tranquilos aqui de Rosário Ou seja, aquela região próximo da universidade, próximo do centro, próximo do rio Tem uma região, tipo um quadrado no mapa, a parte central Que é tido como uma bolha de segurança aqui de Rosário O que não quer dizer que nessa região não existe perigo Não, nada disso Mas é uma região relativamente tranquila E nessa região, pessoal, está acontecendo realmente de ter muito mais policiais nas ruas do que antigamente Antigamente, você via um policial aqui e acolá Dificilmente mais você via em algumas regiões Hoje em dia, meu povo, você sai pra caminhar pelas ruas de Rosário É extremamente comum você se deparar com vários policiais andando nas ruas Isso é fato, eu estou conseguindo observar isso com extrema clareza Então, no mesmo dia, eu fui abordado duas vezes Alexandre, por que eles estão abordando? Simplesmente porque eles estão fazendo a segurança do povo E isso realmente é muito bom E isso eu fico realmente muito mais tranquilo quando eu vejo esses policiais andando pelas ruas Estava indo, por exemplo, para o hospital onde eu faço as minhas práticas E no meio do caminho, chegando pertinho Fui parado, eles me abordaram Eles pedem a documentação Então, você que está vindo do Brasil Independente se você está chegando para turismo Se você está morando Sempre ande com a sua documentação Alexandre, estou em turismo Vou ter que andar com o meu passaporte ou com o meu RG Se você não quiser andar com o seu documento original O que realmente, às vezes, não é tão recomendável Bata uma cópia Bate uma cópia Ou anda com uma foto no celular Isso já vai te aliviar bastante Isso vai te ajudar bastante Então, assim A primeira abordagem Chegaram, eu estava com a minha documentação Mostrei a documentação Eles anotam e na mesma hora Eles fazem a verificação do sistema Eu fiquei lá esperando, eles fazem a verificação Mas, assim, uma abordagem super tranquila Super respeitosa Pelo menos, não tive nenhum tipo de problema Achei super interessante Conversei um pouquinho Foi liberado Me deram um bom dia Segui Fui fazer o que eu tinha que fazer Voltei para casa Tranquilidade Quando chegou a noite Fui sair contutando para fazer as necessidades dele No meio da noite, estava passeando com ele No meio do caminho, aparecem mais dois policiais Me pedem a documentação Me pedem meu nome Nesse momento, meu povo Eu saí sem nenhuma documentação Porque eu estava contutando Era pertinho Era só para dar uma volta Contutando para fazer as necessidades E eu pronto Agora eu me lasquei Porém, lógico Eu sei o número da minha documentação de cabeça Então eu perguntei a documentação Infelizmente eu não tenho Mas eu tenho um número Não tem problema Simplesmente Dei o número da documentação Foram fazer também A busca da minha documentação Foram fazer uma investigação Rapidinho Isso aí faz na hora Anotaram tudo direitinho Muito bem tratado Mas assim Sempre recomendo estar com a documentação Meu povo Aí, lá vem o Tutano Falaram com o Tutano Trataram o Tutano muito bem O Tutano ficou feliz da vida Mas foi uma abordagem muito legal E eu estou vendo com muita frequência Pessoas serem paradas na rua Para a questão de verificação de documentação Verificação de situação Se tem alguma coisa certa Se tem alguma coisa errada no nome E eu acho isso muito legal Muito bacana Me traz uma sensação de segurança maior Então assim, meu povo Quem está perguntando Como é que está a situação de segurança pública na Argentina Eu estou conseguindo enxergar, meu povo Que em determinados lugares Não estou falando que é toda a Argentina Eu sei que existem lugares, meu povo Porque a questão da insegurança É um pouco mais complicado Mas se você está pensando em vir para turismo A zona turística geralmente é muito bem segura Geralmente tem bastante policiais Porém, você sempre tem que estar alerta Não é porque tem policial Não é porque você se sente seguro Que você vai dar bobeira com as suas coisas Principalmente em movimentações grandes Por exemplo, se você vai andar de metrô Na hora do rush Muita gente Bolsa na frente Carteira nos bolsos da frente Porque isso aí vai minimizar o risco de você ser contato Porque sim, mas por isso existe Não é algo que assim Ah, não existe mais Isso sim vai E pode acontecer Então a gente deve manter sempre aqueles grandes cuidados que a gente tem Quando a gente está andando em uma capital brasileira Mas sendo muito sincero com vocês Hoje é que eu consigo enxergar um momento mais tranquilo Pelo menos aqui em Rosário Que é o que a gente anda no nosso dia a dia E uma certa tranquilidade Porque eu estou vendo muita movimentação de policiais E isso é algo que a gente deve dizer assim É, isso aí está legal Estou gostando Quando as coisas são bem feitas A gente tem que vir aqui E falar Olha aí que legal está sendo feito Que é o que a gente está fazendo aqui Nesse vídeo Então se você gostou dessa informação Não esquece de lascar o tudo em valor Segue a gente nas nossas redes sociais No arroba, liso, por aí A gente volta e me está postando notícias E as coisas que acontecem de forma muito mais rápida Lá no nosso Instagram No nosso Instagram Então cola com a gente E se você quiser colaborar ainda mais com o nosso canal Hashtag seja membro Você se tornando membro do nosso canal Você tem acesso a vídeos exclusivos Assiste os vídeos Primeiro que é todo mundo E ajuda muito o nosso canal E você que está pensando em vir para a Argentina Morar, estudar medicina, turistar Quer contratar uma assessoria? Manda a Carol a assessoria A nossa assessoria Eu, o Michel e o Tutaninho Estamos aqui para poder auxiliar você nesse momento E quem achar Eu queria conversar com você Tirar dúvidas Tem muita coisa que eu quero perguntar Como é que eu posso fazer isso? Meu filho Toda sexta-feira 8 horas da noite Todo domingo 11 horas da manhã Tem as nossas lives Aqui no YouTube A gente fica conversando Tirando todas as dúvidas Todo mundo entra E faz pergunta A sua pergunta Pode ajudar Muita gente Então cola no liso por aí Fica ligado Que a gente sempre vem trazendo Novidades e assuntos Aqui para o nosso canal E é isso no povo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Isso O tempo Tchau 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 Tchau